Vamos começar agora a primeira rodada de confronto direto entre os candidatos. Todos perguntam e todos respondem. Lembrando que perguntas e réplicas têm um minuto cada, respostas e tréplicas somadas têm quatro minutos, que serão administradas pelo próprio candidato. Pelo sorteio prévio, quem começa essa rodada indicando quem vai responder é o candidato Jair Bolsonaro. Por favor, para quem vai a sua pergunta? Ex-presidente Lula. Um minuto, por favor. Corrupção. A Petrobras, ao longo de 14 anos de IPT, se endividou em aproximadamente 900 bilhões de reais. Fruto de desmandos, refinarias começaram concluídas, entre tantas outras coisas. Esses 900 bilhões de reais daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Ou seja, o povo nordestino sofreu por falta d'água por causa de corrupção do seu governo. Mais ainda, esse montante é equivalente a 120 vezes o orçamento do Ministério da Infraestrutura. E eu estou falando isso para que você tenha noção do tamanho da corrupção somente na Petrobras. E, delatores, devolveram 6 bilhões de reais. Ou seja, corrupção houve. O presidente Lula, o senhor quer votar o poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? Eu acho que, de vez em quando, a gente tem que acreditar, sabe, de que nada acontece por acaso. Era preciso ser ele para me perguntar e eu sabia que essa pergunta viria. Eu acho que isso é importante porque as pessoas precisam saber de que, em verdades, não vale a pena a televisão. Citar números que são mentirosos também não compensa na televisão. Aqui é importante a gente citar o seguinte, não teve nenhum presidente da República que fez mais investigação para que a gente apurasse a corrupção do que nós fizemos. E é importante deixar claro que nós fizemos o portal da transparência, a fiscalização da TGU, a lei de acesso à informação, a lei anti-corrupção, a lei contra equipe organizada, a lei contra a lavagem de dinheiro, colocamos a AGU no combate à corrupção, fizemos o COAF funcionar e a movimentação bancária as atípicas. Ou seja, colocamos o gato no combate. Então, tudo que foi eu sabe que nós fizemos no nosso governo.